Para poder eliminar todos os seus sofrimentos e suas origens e me converter em fonte de todas as virtudes, no futuro, eu realizarei as ações iluminadas por tantos éons quanto os transcorridos no passado, através desta confissão da sublime luz dourada, que os oceanos de minhas ações negativas sequeem. Que os oceanos de meu karma se esvaziem, que os oceanos de minhas delusões se exauram, que os oceanos de meus méritos se completem. Que os oceanos de minha sabedoria sejam perfeitamente puros e que eu me transforme em um oceano de todas as virtudes. Que as preciosas qualidades da iluminação se completem pelo poder da confissão da sublime luz dourada, que a força dos meus méritos fulgure intensamente e que seja pura a luz da minha iluminação. Pela sublime luz da sabedoria imaculada, que a luz de minha forma resplandeça e seja a causa para que a luz dos méritos sinte-lhe, e sempre dotado do poder da virtude. Que eu seja renomado em todos os três reinos, a fim de libertar os seres do oceano de sofrimento e oferecer-lhes paz e felicidade vastas como o mar, por éons em tempos futuros. Sempre me engajarei nas ações iluminadas, quantos budas haja nos três reinos, assim como os seus mundos são impecavelmente distintos pelas virtudes dos conquistadores e méritos ilimitados. Que o meu campo búdico seja exatamente assim, aqui termina o quinto capítulo, a fonte de lótus. Um louvor a todos os Tathagatas do passado, presente e futuro de o rei dos gloriosos sutras. A sublime luz dourada, vinte e oito capítulo seis A Vácuidade Então, neste momento, o Tathagata pronunciou os seguintes versos, em inúmeros outros sutras inconcebíveis. Eu expliquei detalhadamente o fenômeno da Vácuidade, portanto, aqui neste Supremo Sutra explicarei sucintamente o fenômeno da Vácuidade, como os seres de pouca inteligência, ignorantes, São incapazes de conhecer todos os fenômenos, aqui neste Sutra sublime e supremo os fenômenos da Vácuidade são explicados sucintamente, para que todos os seres possam conhecer com certeza. Para que sejam liberados da existência cíclica, através de maneiras, métodos e outros meios compassivos, eu revelei este Sutra sublime e supremo, o corpo é como um vilarejo ou uma casa vazia. Os sentidos são como soldados e ladrões, embora vivam no mesmo vilarejo, não se conhecem mutuamente, o sentido da visão corre atrás de formas, o sentido da audição se entretém com os sons. O sentido do olfato captura inúmeros aromas, o sentido do paladar sempre busca sabores, o sentido do tato persegue as sensações tátis e o sentido da consciência se agarra aos fenômenos. Esses seis sentidos individuais estão absortos em seus respectivos objetos. A mente é caprichosa como uma ilusão, com seus seis sentidos totalmente absortos em seus objetos, tal qual alguém que corre a uma vila vazia e lá reside entre soldados e ladrões. A mente permanece nos seis objetos e conhece plenamente os objetos dos sentidos, por isso, a mente reside nos seis objetos e conhece plenamente os objetos de envolvimento dos sentidos, formas, sons e também aromas, sabores, objetos, tátis e fenômenos. A mente, em movimento como um pássaro em voo, em todos os seis, penetra as faculdades dos sentidos, em qualquer sentido em que esteja. Concede àquele sentido sua natureza de saber, vinte e nove o corpo, como uma máquina em um vilarejo vazio, não se move e está completamente inativo, carente de toda a essência, surge de condições. Por surgir de conceitos, é ausente de natureza inerente, terra, água, fogo e vento, habitam separadamente em partes diversas, como serpentes venenosas em um mesmo buraco. Estão em contínuo conflito entre si, dessas quatro serpentes de elementos, duas se movem para cima e duas para baixo, indo em duplas indireções e subdireções. As serpentes dos elementos certamente pereceram, a serpente terra e a serpente água percem para baixo, a serpente fogo e a serpente vento sobem ao espaço acima, devido às ações realizadas no passado. A mente e a consciência partem de suas moradas e nascem na existência conforme as ações passadas como deuses, humanos e os três reinos inferiores. No momento da morte, quando o fleuma, vento e bílice exaurem o corpo se enche de urina e excremento, ele se converte em um repugnante monte de vermes descartado como madeira em um cemitério. Observe essas coisas, ó deusa, aqui. Os seres, as pessoas e também os fenômenos são vazios, e surgem em função da ignorância. Esses grandes elementos não têm uma grande originação, surgindo do não surgido, cara sim de origem. Como o que origina não é originado, eu os chamei de grandes elementos, eles não existem e nunca existirão, mas surgem devido à ignorância. A ignorância em si não existe, portanto, eu arrotulei de ignorância, ação, consciência, nome e forma, os seis sentidos, contato, sensação, desejo, apego e existência. Também, nascimento, velhice e morte, tristezas e aflições. Esses são os doze elos da originação dependente. Trinta, os inconcebíveis sofrimentos da existência cíclica enquanto atuam na roda da vida têm origem no não originado. Portanto, cara sim de originação, e são livres do pensamento conceitual discursivo, cortam a visão da autoexistência, rompem a rede de aflições, brandem a espada do conhecimento. Contemplam a morada dos agregados como sendo vazias. Assim, a iluminação é alcançada. Eu abri a porta da cidade do néctar e mergulhei fundo em sua morada. Revelei por completo o vaso de néctar. E fui preenchido pelos seus sucos. Eu bati o sublime tambor do Dharma, soprei a suprema concha do Dharma, derramei uma sublime chuva de Dharma, acendi a suprema tocha do Dharma. Venci os poderosos inimigos, as aflições, e hastei o sagrado estandarte da vitória do Dharma. Resgatei os seres do oceano da existência e selei o caminho para os três reinos inferiores. Os seres atormentados pelo fogo das aflições, sem as forças do apoio ou da cooperação, aliviei os queimados pela chama da delusão e com suco de néctar satisfiz esses seres. Por um número inconcebível de eons, venerei um número inconcebível de budas, intensamente buscando o Dharmakaya, firme em meus votos. Eu me engajei nos feitos do Bodhisattva, dei as minhas mãos, olhos e pernas, a parte suprema, minha cabeça e meus queridos filhos e filhas, cristais, joias, pérolas, ornamentos e ouro, lápis lazuli e várias pedras preciosas. Uma pessoa pode cortar e picar tudo que cresce sobre a terra, arbustos e árvores, capins e florestas em todos os três mil mundos. Se moece tudo até virar pó reduzindo a poeira. Uma montanha alcançando o fim do espaço poderia ser reunida e dividida em três partes. Trinta e um se o conhecimento de todas as partículas da terra e de infinitas unidades das três mil esferas mundiais fosse concedido a um único ser, este ser seria extremamente superior. Conquistador, possuidor de nobres sabedorias, ele poderia contar todas aquelas partículas daquele monte de poeira. Porém não é possível conhecer a extensão do conhecimento do conquistador. O que a sabedoria onisciente do conquistador percebe em um único instante é impossível de se medir ou calcular. Sequer durante incontáveis dezenas de milhões de eons aqui termina o sexto capítulo. A vacuidade de o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, 32 capítulo 7 Os quatro grandes reis então o grande rei Vaishavana, o grande rei Drarachitra, o grande rei Virudaka e o grande rei Virupaksha levantaram-se de seus tronos, colocaram seus mantos superiores sobre um ombro e ajoelharam sobre o joelho. Curvando-se irreverentemente na direção do Tathagata, falaram assim, venerável Vitorioso Transcendental, este rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, é proclamado. Dissenido e levado em consideração por todos os Tathagatas, adotado por toda a Assembleia de Bodhisattvas, venerado e louvado por toda a comunidade dos deuses. Louvado por todos os reis dos deuses e venerado, louvado e reverenciado pelos protetores do mundo, este sutra ilumina as moradas dos deuses. Magnanimamente concede o êxtase supremo a todos os seres sencientes, consome inteiramente o sofrimento dos seres nascidos nos infernos como animais ou no reino de Yama, rompe a continuidade do medo. Repele todos os exércitos oponentes, elimina totalmente toda a escassez, pacifica inteiramente todas as doenças sem esperanças e dissipa todas as influências planetárias hostis. Este sutra adota os seres de suprema serenidade, alivia totalmente a dor e as emoções aflitivas, que move por completo todas as formas de adversidades e supera em totalidade centenas de milhares de aflições. Venerável vitorioso transcendental, quando este rei dos gloriosos sutras. A sublime luz dourada, é extensa e perfeitamente exposto à assembleia, então ao ouvir o Dharma e pelo néctar do Dharma, nós, os quatro grandes reis, juntamente com os nossos exércitos e súditos, expandimos imensamente os nossos corpos divinos. Em grande esplendor, em nossos corpos são gerados vigor, poder e proeza, para dentro dos nossos corpos fluem carisma. Excelência e perfeita boa fortuna, venerável vitorioso transcendental, nós, os quatro grandes reis, permanecemos no Dharma, proferimos o Dharma e somos reis do Dharma. Venerável vitorioso transcendental, pelo poder do Dharma, nós seremos reis de deuses, Nagas, Jaktas, Gandharvas, Azuras, Garudas, Kinaras e Mahoragas. Afugentaremos as terríveis hostes de Buas que carecem de compaixão e roubam as glórias dos outros. Venerável vitorioso transcendental, nós, juntamente com os vinte e oito grandes generais dos Yaktas e também com inúmeras centenas de milhares de Yaktas, sempre vigiaremos, ajudaremos e protegeremos todo o Jambu de Vipa com nossos olhos divinos, que são puros e superam os olhos humanos. Venerável vitorioso transcendental, por este motivo, nós, os quatro grandes reis, somos conhecidos como, protetores do mundo, venerável vitorioso transcendental, qualquer região deste Jambu de Vipa que seja atacada por exércitos inimigos, abatida pela fome e doenças. Venerável vitorioso transcendental, intensamente oprimida por centenas de males diferentes, milhares de males e centenas de milhares de males. Venerável vitorioso transcendental, venerável vitorioso transcendental, nós, os quatro reis. Venerável vitorioso 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 vitor Luz Dourada. Essas regiões serão visitadas pelo rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, venerável vitorioso transcendental. Se um rei de humanos ouvir o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada e, depois de ouvir, proteger, oferecer refúgio a esses monges, cuidar deles e salvar esses monges de todos os seus inimigos, então, venerável vitorioso transcendental, nós, os quatro grandes reis, daremos completa proteção, daremos refúgio, cuidaremos, salvaremos e daremos paz e bem-estar aos seres que habitam todo o país daquele rei de humanos, venerável vitorioso transcendental. Se um rei de humanos ajudar os bichos, bichunis, upasakas ou upasikas a sustentarem este rei dos sutras, fornecendo-lhes todos os recursos necessários, então nós, os quatro grandes reis, garantiremos que todos os seres em todo o país daquele rei de humanos possuam excelentes recursos e bem-estar, venerável vitorioso transcendental, quando um rei de humanos respeitar, honrar e oferecer serviços aos bichos, bichunis, upasakas ou upasikas que sustentarem o rei dos sutras, então, ó venerável vitorioso transcendental, nós, os quatro grandes reis, respeitaremos imensamente, honraremos imensamente, ofereceremos serviços imensamente e veneraremos com fervor aquele rei de humanos, nós o louvaremos em todas as regiões, então, o Tata Gata congratulou os quatro grandes reis. Excelente, excelente, ó grandes reis, excelente, excelente, vocês, os quatro grandes reis, em verdade é assim, vocês ofereceram serviços surpreendentes aos budas do passado, produziram raízes de virtude, veneraram centenas de milhares de milhões de budas, permaneceram no Dharma e professaram o Dharma e através do Dharma se tornaram reis de deuses e humanos. Em verdade é assim, por muito tempo vocês cultivaram uma mente que deseja cuidar de todos os seres, uma mente amorosa, generosa e resolutamente empenhada na atitude especial de levar benefícios e felicidade a todos os seres sencientes, vocês evitaram tudo o que não é benéfico. Perseveraram em alcançar a felicidade completa para todos os seres, Ó quatro grandes reis, protejam, deem refúgio, guiem, cuidem, afastem a retaliação e garantam a paz e a felicidade dos reis de humanos que veneram e honram este rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, desse modo, Ó quatro grandes reis, seus exércitos, súditos e inúmeras centenas de milhares de yaksas, protegeram completamente o Dharma dos Budas do passado, do presente e do futuro, vocês também preservaram e guardaram o Dharma, e assim, vocês quatro grandes reis, Juntamente com seus exércitos, súditos e inúmeras centenas de milhares de yaksas serão vitoriosos na batalha entre deuses e semideuses, os semideuses serão derrotados. Dessa forma, como o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada subjuga os exércitos inimigos, Ó quatro grandes reis, protejam, deem refúgio, guiem, cuidem e assegurem a paz e a felicidade de bichos, bichunis, upazakas e upazikas que sustentam o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, então, o grande rei Vaishavana, o grande rei Drarachitra, o grande rei Virodaka e o grande rei Viropacha, levantaram-se de seus tronos, colocaram seus mantos superiores sobre um ombro e ajoelharam com seus joelhos direitos, curvando-se na direção do Tatagata, em reverência, assim falaram, 34, venerável, vitorioso, transcendental, no futuro, em quaisquer vilarejos, cidades, povoados, vales, em todo o país, no palácio real e em quaisquer regiões de um rei de humanos que se possa alcançar, se um rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada for utilizado por um certo rei de humanos para exercer autoridade soberana segundo o tratado real chamado os compromissos invioláveis dos reis divinos, E se ele constantemente ouvir, louvar e venerar este rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, ou reverenciar, venerar, louvar e honrar os bictus, bictunes, upazakas, ou upazakas que sustentam este rei dos sutras, e ouvir o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, então, através da água de ouvir o dharma e o néctar do dharma, nós quatro grandes reis, nosso séquito e inúmeras centenas de milhares de yaksas, teremos a majestade de nossos corpos divinos expandida imensamente, nós receberemos perseverança, energia e poder, a nossa majestade, glória e excelência serão incrementadas, venerável, vitorioso, transcendental, nós, os quatro grandes reis, juntamente com os nossos exércitos, sectos e inúmeras centenas de milhares de yaksas, faremos com que os nossos corpos sejam invisíveis, agora e no futuro, visitaremos quaisquer lugares, vilarejos, cidades povoados, vales, palácio real ou toda a nação, onde este rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada for utilizado, incessantemente nós protegeremos, daremos refúgio, guiaremos, cuidaremos, afastaremos a retaliação e garantiremos, afastaremos a retaliação e garantiremos a paz e a felicidade do rei de humanos que ouvir, venerar e louvar o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, incessantemente protegeremos, daremos refúgio, guiaremos, cuidaremos, afastaremos a retaliação e garantiremos a paz e a felicidade aos nobres da corte, suas terras e regiões, libertaremos essas terras de todo o medo, males e conflitos, os exércitos inimigos serão repelidos, venerável vitorioso transcendental, se um rei hostil invadir as terras de um rei de humanos que ouve, venera e louva este rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, e se este rei invasor hostil tiver o pensamento, invadirei essa região com as quatro divisões de meu exército e a destruirei. Então, venerável vitorioso transcendental, naquela ocasião, naquele instante, pelo poder da majestade do rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada. Uma batalha estourará entre o rei hostil e o outro rei, mesmo se o rei hostil bater em retirada para o seu próprio reino. Ainda assim haverá conflitos entre as regiões. O rei hostil enfrentará problemas terríveis. Seu território sofrerá com as influências planetárias e doenças. Centenas de distúrbios diferentes ocorrerão naquela terra. Ó venerável vitorioso transcendental, se o rei invasor voltar para a sua terra, haverá centenas de distúrbios diferentes e centenas de problemas urgentes de diversos tipos. Venerável vitorioso transcendental, se aquele rei hostil organizar as quatro divisões de seu exército e avançar de encontro a um poder estrangeiro, deixando a sua terra para trás e avançando com as quatro divisões do seu exército até aquela terra estrangeira, e se a terra que lhe busca dominar for uma terra onde existe o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, então, venerável vitorioso transcendental, nós, os quatro grandes reis, juntamente com os nossos exércitos, sectos e inúmeras centenas de milhares de yaksas, tornaremos os nossos corpos invisíveis e iremos até lá. Mesmo antes de entrar no país, faremos com que essa tropa estrangeira se retire daquele exato local, criaremos centenas de diversas situações difíceis e obstáculos para ela, portanto, a tropa estrangeira do rei hostil não conseguirá entrar no país, muito menos destruí-lo. 35 Então o Tatagata congratulou os quatro grandes reis e disse, excelente, excelente, ó grandes reis, ó quatro grandes reis, excelente, vocês atuaram com perfeição por centenas de milhares de milhões de eons, pelo bem desta iluminação perfeita e inigualável, protejam, salvem, guiem, cuidem, afastem a retaliação e assegurem paz e felicidade a um rei de humanos que ouve, venera e louva o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, da mesma forma, protejam, salvem, guiem, cuidem, afastem a retaliação e assegurem paz e felicidade aos palácios reais, cidades, terras e regiões, libertem totalmente aquelas terras de todos os medos, males e lutas. Façam os exércitos estrangeiros baterem retirada, deleitem-se em assegurar que os reis Jambu de Vipa não briguem, não se ofendam, não discutam nem declarem guerra, se, nas 84 mil cidades de Jambu de Vipa, 84 mil reis permanecem imensamente felizes e contentes em suas próprias terras, permanecem imensamente felizes com o poder sobre seus reinos, não intimidam uns aos outros com montes de riquezas, não geram violências mútuas, estão satisfeitos com a soberania de um rei sobre os seus reinos, alcançada segundo o karma que acumularam, não se ameaçam mutuamente, não avançam para destruir a terra, mas ao contrário, se os 84 mil reis nas 84 mil cidades de Jambu de Vipa tiverem pensamentos amorosos mútuos, uma atitude de amor e solidariedade e não brigarem, ofenderem, discutirem nem declararem guerra, permanecendo muito felizes em suas próprias terras, então, como resultado disso, vocês quatro grandes reis com suas tropas e sectos prosperarão, aquela região terá anos de boas colheitas, o povo terá lazer e felicidade, a terra estará repleta de muitos seres e homens, aquela terra será rica em flora atraente, as estações do ano, os meses, as quinzenas e os anos inteiros serão marcados por abundância e fartura, os planetas, as estrelas, a lua, o sol, se movimentarão harmoniosamente noite e dia, as chuvas cairão continuamente nas horas apropriadas, todos os seres em todo o continente de Jambu de Vipa terão abundância de riquezas e grãos, não serão avarentos, mas muito ricos e generosos, eles seguirão o caminho das dez ações virtuosas, a maioria deles renascerá nos mundos dos estados afortunados dos reinos superiores, as terras celestiais dos deuses estarão cheias de deuses e de seus filhos divinos, Os grandes reis, suponham que determinada pessoa se torne um rei de humanos, se ele ouvir, venerar e louvar este rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, e se também respeitar, reverenciar, venerar e louvar bichos, bichunes, upazakas e upazikas que conheçam este rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada e se, movidos por simpatia por vocês, quatro grandes reis, juntamente com seus exércitos, sectos e muitos milhares de yaksas, ele ouvirá constantemente este rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada e, com o néctar de uma cachoeira de ensinamentos do Dharma, satisfará os seus corpos, o grande esplendor de seus corpos divinos aumentará, ele estimulará a perseverança, vigor e poder, e isso aumentará suas magnificências, glórias e excelências. Esse rei de humanos fará oferecimentos inconcebivelmente grandiosos e abundantes a mim, o Tathagata, o Arha, o perfeitamente iluminado Buda Shakyamuni. Com todos os inconcebivelmente grandiosos e abundantes recursos materiais, esse rei de humanos fará oferecimentos a centenas de milhares de milhões de Tathagatas do passado, do futuro e do presente também. Portanto, esse rei de humanos receberá grande proteção, assim, esse rei de humanos estará plenamente protegido, amparado, cuidado e guiado. As interferências de retaliação serão afastadas com sua paz e felicidade e a segura das, a sua sublime rainha, filhos reais. Sécuito da rainha e todos os séquitos da corte real estarão plenamente protegidos, amparados, cuidados e guiados, a retaliação será afastada e a paz e a felicidade serão asseguradas, da mesma forma. Todas as deidades que habitam o palácio serão dotadas de grande esplendor, poder, paz e êxtase e inconcebíveis. Eles experimentarão todo tipo de alegria. As cidades e as terras também, 36 estarão totalmente protegidas e amparadas, ficando livres de danos, de inimigos, sem ser pisadas, sem sofrer danos e sem ser atacadas por tropas rivais. Quando ele falou assim, O grande rei Vaishavana, o grande rei Drarachitra, o grande rei Virodaka e o grande rei Viropaksha se dirigiram assim ao Tathagata, venerável vitorioso transcendental. Se determinado rei de humanos quiser ouvir este rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, buscar grande proteção para si e para a sua sublime rainha e também para os príncipes, princesas e séquitos da rainha, se buscar uma grande, inconcebível e suprema, especial e inigualável paz e bem-estar para os séquitos do palácio. E se quiser que o seu poder real aumente nesta vida de forma inimaginável e grandiosa, para que o próprio rei tenha uma grandeza inconcebível, para que tenha uma quantidade incalculável de méritos, para que suas terras tenham proteção e segurança, para garantir que se vejam livres de danos que não tenham inimigos nem sejam invadidos por exércitos inimigos. Para que não haja doenças contagiosas nem agitações, então, venerável vitorioso transcendental, aquele rei de humanos com uma mente livre de distrações, deve honrar e ouvir este rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada com respeito e veneração, para ouvir este rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada. O rei de humanos deverá se dirigir ao palácio real. Chegando lá, deve aspergir o palácio com água de vários tipos de perfumes e enfeitá-lo com diversas flores. Quando aquele palácio tiver sido aspergido com água de aromas variados e enfeitado com várias flores, ele deve arrumar um trono de dharma, alto e bem adornado com vários tipos de ornamentos. Depois, aquele palácio deve ser embelezado com vários paraçóis, bandeiras e estandartes de vitória. Esse rei de humanos lavará o seu corpo, vestirá roupas novas, elegantes e bem perfumadas e se enfeitará com muitos ornamentos. O rei deve dispor para si um assento bem mais baixo, após se sentar naquele assento. Ele estará livre da soberba de ser rei. Lá ele não experimentará apego por seu reino, com a mente livre de orgulho, arrogância e presunção, ouvirá o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, e gerará a consciência que vê o monge que explica o dharma como seu mestre, nesta ocasião, neste instante. Aquele rei de humanos deverá ter uma atitude de afeto e gentileza para com a sua rainha e para com os príncipes, princesas e séquitos da rainha. Ele dirá palavras gentis à sua sublime rainha e aos seus príncipes e princesas. Dirá também palavras gentis aos séquitos da rainha, para a celebração de ouvir o dharma. Deve preparar uma grande variedade de oferecimentos, sentir-se-á plenamente saciado com uma alegria inimaginável, nunca antes percebida, através de paz e alegria inconcebíveis. Será tomado de grande êxtase, todos os seus sentidos estarão em êxtase e ele estará determinado a alcançar a finalidade suprema. Com essa grande alegria, ele se alengrará, sentindo um intenso êxtase. Receberá os ensinamentos do dharma. Quando disseram isso, o Tathagata disse aos quatro grandes reis, ó grandes reis, naquela ocasião, naquele momento, O rei de humanos deve se vestir de roupas brancas, novas e belas, engalanado elegantemente com vários ornamentos, ele também deve segurar para sóis brancos. Com grande pompa e ostentação real e carregando vários itens auspiciosos, sairá do palácio e irá de encontro daquele que explicará o dharma. Por quê? O motivo disso é que por tantas centenas de milhares de milhões de éons, quanto o número de passos dados pelo rei até chegar lá, ele escapará da existência cíclica. Trinta e sete Por tantas centenas de milhares de milhões de éons, quanto o número de passos dados pelo rei, ele obterá o reinado de um Chakravarti, naquela vida. O seu território real aumentará inconcebivelmente conforme o número de passos dados. Ele desfrutará de amplas moradas em palácios divinos feitos de sete tipos de joias durante muitas centenas de milhares de milhões de éons, rei de raça humana. Ele obterá inúmeras centenas de milhares de nobres palácios divinos. Em todos os seus nascimentos alcançará um grande império, longevidade e reinará por muito tempo. Terá confiança na eloquência. Suas palavras serão dignas de ser lembradas. Ele terá fama, todos falarão muito dele, que será digno de louvor e trará benefícios a mundos de deuses, humanos e semideuses. Gozará dos grandes prazeres de deuses e humanos. Terá poder, possuirá a grande força de uma multidão e também será belo, terá boa aparência, o será atraente e terá uma excelente tês. Em todas as suas vidas ele encontrará os tatagatas, encontrará amigos virtuosos e reunirá uma incalculável quantidade de méritos, ó grandes reis, consciente de todos os benefícios dessas virtudes. O rei de humanos andará quase uma légua para receber aquele que expõe o Dharma, ele andará cem léguas ou mil léguas para receber aquele que expõe o Dharma. Ele verá aquele que expõe o Dharma como sendo o seu mestre e pensará, hoje o tatagata, o ar-ha, o totalmente iluminado Buda Shakyamuni entrará em meu palácio, hoje o tatagata, o ar-ha. O totalmente iluminado Buda Shakyamuni apreciará uma comida em meu palácio, hoje eu ouvirei o Dharma do tatagata, do ar-ha, do totalmente iluminado Buda Shakyamuni. Que amplamente diferente de tudo no mundo, hoje, por ouvir o Dharma, eu prosseguirei irreversivelmente até a iluminação perfeita e inigualável. Hoje agradarei muitas centenas de milhares de milhões de tatagatas, hoje farei oferecimentos grandiosos, vastos e inconcebíveis aos Budas do passado, do presente e do futuro. Hoje eu cortarei completamente o contínuo de todos os sofrimentos para os seres dos mundos dos infernos, animais e ama. Hoje plantarei sementes de virtude para obter diversas centenas de milhares de milhões de corpos de Chakra. Hoje plantarei sementes de mérito para obter diversas centenas de milhares de milhões de renascimentos como um rei Chakra Vartin. Hoje eu estarei livre da existência cíclica por diversas centenas de milhares de milhões de eons, hoje eu terei um estoque de mérito inconcebível, imenso, vasto e incalculável. Hoje eu darei grande proteção a todo o séquito da rainha, Hoje, aqui no Palácio, eu concederei grande paz e felicidade inconcebíveis, supremas, excelentes, inigualáveis a todos os seres. Hoje eu farei com que todo o país seja protegido, seguro, livre de males e inimigos, Não seja derrotado por exércitos inimigos e permaneça livre de doenças contagiosas ou conflitos, ó grandes reis. Se aquele rei de humanos respeitar, reverenciar, venerar e louvar bictus, bictunes, upasakas e upasicas que sustentam este rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, movido por devoção ao sublime Dharma. E se ele conceder a melhor parte dos méritos assim acumulados a vocês, os quatro grandes reis, juntamente com os seus exércitos e sectos, assembleias de deuses e numerosas centenas de milhares de yaksas, Então a acumulação de mérito e virtude e a inconcebível grandeza de vida e realeza daquele rei de humanos aumentará imensamente. Naquela vida o rei será dotado de inconcebível majestade, será adornado com glória, excelência e esplendoroso carisma, ele derrotará completamente todos os adversários e inimigos conforme o Dharma. Quando assim falou, os quatro grandes disseram ao Tathagata, Suponha que um determinado ser se converta em rei de humanos com tal devoção ao Dharma, se ele ouvir este rei dos 38 gloriosos sutras, A sublime luz dourada e da mesma forma respeitar, reverenciar, venerar e louvar bichos, bichunis, upasakas e upasicas que sustentam este rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada. Se ele varrer e limpar minuciosamente o seu palácio para nós, os quatro grandes reis, salpicar com várias águas perfumadas e ouvir o Dharma juntamente conosco, os quatro grandes reis e, depois, para se beneficiar e para beneficiar todos os deuses, ele oferecer uma pequena parcela de raízes de mérito, então, venerável vitorioso transcendental, para nos trazer benefícios. Os quatro grandes reis, assim que o bichu que explica o Dharma se sentar em seu assento de Dharma, ele queimará vários incensos aromáticos, venerável vitorioso transcendental. Assim que os incensos aromáticos forem acesos com a finalidade de venerar este rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, ondulantes videiras com diversas fragrâncias e aromas aparecerão. Nesse instante, segundo momento, no céu acima de nós, quatro grandes reis farão surgir para sóis feitos de videiras dos muitos incensos e perfumes, intensas fragrâncias de perfumes serão percebidas. Uma luz dourada surgirá e essa luz iluminará as nossas moradas, venerável vitorioso transcendental, naquele instante, segundo e momento. As videiras de incenso e perfume aparecerão no céu sobre as moradas de Brahma, o senhor do mundo destemido, Indra, o rei dos deuses, a grande deusa Sarasvati, a grande deusa Drida, A grande deusa Shiri, Sankhaya, o grande general dos Ekshas, juntamente com os vinte e oito generais dos Ekshas, Maeshivara, o filho divino, Vajwapani, o grande general dos Ekshas, Manibhadra, o grande general dos Ekshas, Záriti, com seu séquito de quinhentos filhos, Anavatapta, o rei dos Nagas e Sagara, O grande rei dos Nagas. Os paraçais de diversos incensos e perfumes continuarão flutuando em suas moradas, intensas fragrâncias de perfume serão percebidas, luzes douradas inundaram suas moradas, iluminando-as por inteiro. Depois de pronunciar estas palavras, O Tathagata respondeu assim aos quatro grandes reis, Ó grandes reis! Não surgiram no céu sobre as suas moradas apenas os paraçais feitos com as videiras de vários incensos e perfumes, porque, é também porque, ó grandes reis! Assim que aquele rei de humanos acender os vários incensos para venerar o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, videiras daqueles muitos incensos e perfumes surgiram de um único bastão de incenso que ele segura em suas mãos, Então, naquele instante, segundo e momento, todos os três mil, grandes milhares de sistemas mundiais onde existem mil milhões de luas, mil milhões de sóis, mil milhões de grandes oceanos, mil milhões de sumeros, o rei das montanhas, mil milhões de chacravadas e machacravadas, o rei das montanhas, mil milhões de sistemas mundiais dos quatro continentes, mil milhões de deuses da classe dos quatro grandes reis, mil milhões de deuses da morada 33 do reino do desejo, mil milhões de deuses conscientes ou não conscientes do reino sem forma, e das moradas de mil milhões de deuses do 33 em todos os três mil grandes milhares de sistemas mundiais, e no céu acima das respectivas moradas das assembleias de deuses, Nagas, Jaktjas, Gandharvas, Azuras, Garudas, Kinaras e Mahoragas, em todos esses lugares flutuaram as videiras de vários incensos e perfumes, aqueles seres sentiram o fragrância aromática de nobres perfumes. Luzes douradas inundarão seus palácios divinos, iluminando-os totalmente, os grandes reis, desse modo, assim como no céu acima dos palácios divinos, nos três grandes milhares de sistemas mundiais. Aquelas videiras de incensos e perfumes permanecerá como paraçóis, assim que aquele rei de humanos acender vários incensos para venerar o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada. Pelo poder do rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, surgirão imediatamente videiras de vários incensos e perfumes, nesse instante, segundo e momento. Em todos os lados das dez direções e em numerosos sistemas mundiais, tanto quanto centenas de milhares de milhões de campos búdicos equalizando os grãos de areia do rio Ganges e no céu acima. Tanto quanto centenas de trinta e nove milhares de milhões de tatagatas equalizando os grãos de areia do rio Ganges, guarda-sóis de vinha de vários incensos e perfumes aparecerão. Esses terão o aroma intenso de incenso e perfumes para as centenas de milhares de milhões de Budas. Haverá uma luz dourada e essa luz iluminará muitas centenas de milhares de milhões de campos búdicos iguais aos grãos de areia no rio Ganges. Oh grandes reis! No momento em que ocorrerem estes milagres, então muitas centenas de milhares de milhões de tatagatas iguais aos grãos de areia no rio Ganges reconhecerão aquele que explica o Dharma. Eles o congratularam, excelente, excelente! Oh ser sublime! É uma grande maravilha que um ser sublime como você queira expor amplamente as grandes características do rei dos gloriosos sutras. A sublime luz dourada, que possui qualidades inconcebíveis como a iluminação no profundo, Se os seres que ouvem o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada acumulam raízes de virtude que não são pequenas, seria necessário mencionar que os que o aceitam, sustentam, recitam, compreendem e explicam amplamente na Assembleia acumularam grandes raízes de virtude. Por que? A razão disso, oh ser sublime, é que assim que ouvirem o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, numerosas centenas de milhares de milhões de bodhisattvas avançaram de forma irreversível até a iluminação perfeita e inigualável, Assim, centenas de milhares de milhões de tatagatas que residem em seus respectivos campos búdicos em todas as dez direções, em centenas de milhares de milhões de campos búdicos tão numerosos quanto os grãos de areia no Ganges, com uma só palavra, uma só voz e um só som proclamarão ao Bhiktyu que ensina sentado em um assento de Dharma, oh ser sublime, no futuro você avançará até o estado final da iluminação, oh ser sublime, Ao alcançar a sublime e suprema essência da iluminação e sentado aos pés do rei das árvores, você exibirá a transcendência sobre todos os três reinos. Você exibirá numerosas centenas de milhares de milhões de feitos austeros, maravilhosos e inspiradores nos três mundos, superando aqueles de todos os seres, oh ser sublime. Você adonará de maneira gloriosa à essência da iluminação, oh ser sublime, você salvará totalmente os três mil sistemas mundiais, oh ser sublime, sentado aos pés do rei das árvores. Você triunfará sobre os inconcebíveis exércitos de Maras, que se manifestam nas formas mais terrivelmente repulsivas e em diversas aparências medonhas, Oh ser sublime, quando tiver chegado perfeitamente à suprema essência da iluminação, você alcançará o estado completo da iluminação, que é inigualável, perfeita e completa, incomparável, totalmente serena, imaterial e profunda. Oh ser sublime, sentado no imutável trono vajá, você girará a roda do Dharma que é louvada por todos os detentores de rodas de Dharma em seus doze aspectos supremos e profundos. Oh ser sublime, você tocará o supremo tambor do Dharma, oh ser sublime, você emitirá o som da suprema concha do Dharma, oh ser sublime, você hasteará o alto ou grande estandarte do Dharma, oh ser sublime. Você acenderá o tocha suprema do Dharma, oh ser sublime, você derramará uma chuva suprema de Dharma, oh ser sublime, você será vitorioso sobre inúmeras milhares de aflições, oh ser sublime. Você libertará numerosas centenas de milhares de milhões de seres sencientes dos terríveis oceanos do medo, oh ser sublime. Você libertará centenas de milhares de milhões de seres sencientes da roda da existência cíclica, oh ser sublime, você agradará centenas de milhares de milhões de Budas, quando ele disse isso. Os quatro grandes reis responderam ao Tathagata, venerável vitorioso transcendental, ao ver que é aquele rei de humanos que percebe o rei dos gloriosos sutras. A sublime luz dourada possui qualidades como essas na vida presente e nas futuras, que ele gerará raízes de virtude com centenas de milhares de Budas e acumulará amplamente incalculáveis estoques de mérito, movidos por compaixão, venerável vitorioso transcendental, nós. Os quatro grandes reis, juntamente com os nossos exércitos e séquitos e quarenta numerosas centenas de milhares de Iaxxas, estando em nossas próprias, respectivas moradas. Assim que sejamos estimulados pelos paraçóis feitos de videiras de incensos e perfumes, faremos com que os nossos corpos fiquem invisíveis. E iremos até o palácio daquele rei de humanos para ouvir o Dharma, no palácio construído pelo rei de humanos que foi bem varrido e limpo, salpicado com água de vários perfumes e requintadamente adornado com vários ornamentos. Brahma, o senhor do mundo destemido, Indra, rei dos deuses, a grande deusa Sarasvati, a grande deusa Drida, a grande deusa Shiri, Samnaya, o grande general dos Iaxxas, juntamente com os vinte e oito generais de Iaxxas, Maeshivara, o filho divino, Vajapani, o grande general dos Iaxxas, Manibhadra, O grande general dos Iaxxas, Areti, com seu séquito de quinhentos filhos, Anavatapta, rei dos Nagas, Sagara. O grande rei dos Nagas e numerosas centenas de milhares de milhões de deuses e deusas farão seus corpos invisíveis e se aproximarão do palácio daquele rei de humanos que é bem adornado e onde, No chão salpicado com flores há um assento elevado e muito bem decorado com diversos adornos para aquele que expõe o Dharma, venerável, vitorioso, transcendental, nós, os quatro grandes reis. Juntamente com o nosso exército e sectos, inclusive numerosas centenas de milhares de Iaxxas, estaremos todos em concordância com o rei. Assim que nos saciamos com o sumo do néctar do Dharma do rei de humanos que ajuda a virtude, que é causa para que os seres recebam a virtude e que concede a suprema generosidade do Dharma inigualável, protegeremos completamente aquele rei de humanos, nós o salvaremos, guiaremos, cuidaremos dele e lhe asseguraremos paz e felicidade, nós também protegeremos o seu palácio, cidades e regiões, nós salvaremos, protegeremos e cuidaremos dos seres nesses locais e lhes garantiremos paz e felicidade, afastando a retaliação, garantiremos que a região seja livre de todas as ameaças, males, doenças contagiosas e conflitos, venerável, venerável, vitorioso, transcendental, suponha que um determinado rei se converta em um rei de humanos e que, nas terras desse rei de humanos, esteja o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, venerável, vitorioso, transcendental, se esse rei de humanos não respeitar, reverenciar, venerar e louvar, bichos, bichunes, upazacas e upazicas que sustentam o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, então nós, os quatro reis e numerosas centenas de milhares de milhões de yaksas não estaremos satisfeitos em ouvir o Dharma nem em provar o sumo do néctar do Dharma, ele não irá nos venerar. Os nossos corpos divinos não aumentaram em majestade e esplendor, a nossa perseverança, força e poder não serão realçados, a majestade, glória e excelência não aumentaram em nossos corpos. Venerável, vitorioso, transcendental, nós os quatro grandes reis, juntamente com nossos exércitos e séquitos e numerosas centenas de milhares de milhões de yaksas abandonaremos o país. Venerável, vitorioso, transcendental, quando abandonamos a região, então toda a assembleia de deuses e deusas que lá residem também abandonaram aquelas terras. Venerável, vitorioso, transcendental, quando os deuses e deusas deixarem a região, haverá vários conflitos naquelas terras. Lá, ocorrerão disputas ferozes entre os reis, haverá disputas, rancores e desavenças entre os habitantes do local, que ficarão divididos e arruinados. As terras experimentaram diversos tipos de enfermidades e influências planetárias negativas. Cometas e meteoritos cairão de várias direções. Planetas e estrelas estarão em desarmonia e mutuamente hostis. A lua nascente e a noite parecerá o sol nascente. Ocorrerão eclipses lunares e solares. Até mesmo o sol e a lua no céu serão continuamente atacados pelas interferências de Raul. De tempos em tempos surgiram no sal redemoinhos das cores do arco-íris. Haverá terremotos 41 e os poços na terra ecoarão sons vivantes. Ventos soprarão com violência sobre as terras e chuvas torrenciais cairão. A terra será arrasada pela fome. Exércitos inimigos esmagarão a região. As terras estarão repletas de enxames de abelhas. Os seres vivenciarão aflições desenfreadas. A terra passará a ser extremamente desagradável. Venerável, vitorioso, transcendental. Quando nós os quatro grandes reis, juntamente com nossos exércitos e sectos, numerosas centenas de milhares de yaksas, nagas que vivem na terra. Bem como deuses e deusas, todos ignoraremos a região. E lá ocorrerão centenas de males e calamidades semelhantes aos mencionados. Venerável, vitorioso, transcendental. Suponha que determinado ser se converta em rei de humanos. Se ele buscar uma grande proteção para si mesmo, desfrutar de vários prazeres reais. Exercer sua soberania com a intenção de dotar de felicidade e bem-estar todos os seres viventes que habitam as suas terras. De derrotar todos os exércitos inimigos. Reinar por toda a terra por um longo período de tempo para ser um rei do Dharma e para libertar a sua terra de todos os medos, males, doenças contagiosas e conflitos. Aquele rei de humanos. Venerável, vitorioso, transcendental. Sem dúvida deve ouvir o rei dos gloriosos sutras. A sublime luz dourada. Ele deve respeitar, reverenciar, venerar e louvar os bichos, bichunes. Upazakas e Upazikas que sustentam o rei dos gloriosos sutras. Nós, os quatro grandes reis, juntamente com os nossos exércitos e sectos. Ficaremos satisfeitos com as raízes de virtude reunidas por ouvir o Dharma e provar o sumo do néctar do Dharma. Os nossos corpos divinos aumentaram em majestade e esplendor. Por quê? Venerável, vitorioso, transcendental. Porque aquele rei de humanos sem dúvida ouvirá o rei dos gloriosos sutras. A sublime luz dourada. Venerável, vitorioso, transcendental. O rei dos gloriosos sutras. A sublime luz dourada supera com maestria os vários tratados mundanos e supramundanos ensinados pelos senhores de Brahma. Os vários tratados mundanos e supramundanos ensinados por Chakra. O rei dos deuses e os vários tratados mundanos e supramundanos ensinados pelo bem dos seres sensientes pelos sábios possuidores das cinco percepções extrasensoriais. O rei dos gloriosos sutras. A sublime luz dourada é perfeita e amplamente explicado pelo bem dos seres sensientes pelo Tathagata, que é mais supremo e nobre do que centenas de milhares de senhores do reino de Brahma. Numerosas centenas de milhares de milhões de chakras e centenas de milhares de milhões de sábios possuidores das cinco percepções extrasensoriais. O rei dos gloriosos sutras. A sublime luz dourada é explicado para que os reis de humanos em Jambu de Vipa possam ser reis que governam com supremacia. Para que todos os seres sejam felizes para proteger completamente o seu reino. Para que as suas terras estejam livres de males e inimigos. Para que eles possam derrotar e afastar os exércitos adversários. Para que não haja doenças contagiosas nem conflitos naquelas terras. Para que através do Dharma não ocorram conflitos nem revoltas naquelas terras. Para que esses reis de humanos possam acender a grande tocha do Dharma e iluminar suas terras. Para que todas as moradas divinas se encham de deuses e filhos de deuses. Para que nós, os quatro grandes reis. Juntamente com exércitos e sectos e numerosas centenas de milhares de yaksas. E todas as assembleias de deuses que habitam Jambu de Vipa. Sejamos satisfeitos para que tudo seja auspicioso. Para que os nossos corpos divinos aumentem em majestade e esplendor. Para que a perseverança, o poder e a força sejam infundidos em nossos corpos. Para que a majestade, glória e excelência se manifestem em nossos corpos. Para que Jambu de Vipa tenha boas colheitas e seja repleta de seres humanos. E que todos os seres que habitam Jambu de Vipa sejam felizes e usufruam de vários prazeres. Para que todos os seres sencientes desfrutem abundantemente de várias alegrias. E experimentem as alegrias magnanimas de deuses e humanos por numerosas centenas de milhares de milhões de enos. Que encontrem a companhia dos senhores Budas. E que em algum tempo futuro sejam plenamente iluminados. 42 alcançando o estado inigualável da perfeita iluminação. O venerável vitorioso transcendental. O Tathagata, o Arha, o Buda totalmente iluminado. Possui bênçãos infundidas pelo poder da grande compaixão. Sumamente superiores às de centenas de milhares de senhores do reino de Brahma. Insuperável conhecimento que excede muitíssimo ao conhecimento de centenas de milhares de milhões de chakras. E bênçãos que excedem altamente às de numerosas centenas de milhares de milhões de profetas. Que tem as cinco percepções extrasensoriais. Aqui em Jambu de Vipa, o venerável vitorioso transcendental. O Tathagata, o Arha, o Buda totalmente iluminado. Explicou ampla e perfeitamente o rei dos gloriosos sutras. A sublime luz dourada pelo bem dos seres sencientes. Todas as visões reais. Tratados reais e atividades reais que existam em todo o continente de Jambu de Vipa. Para garantir a felicidade dos seres sencientes foram reveladas. Detalhadas e explicadas pelo venerável vitorioso transcendental. O Tathagata, o Arha, o Buda totalmente iluminado. Em o rei dos gloriosos sutras. A sublime luz dourada. Venerável vitorioso transcendental. Por esse motivo e por essa causa. O rei de humanos sem dúvida deve ouvir, venerar e louvar o rei dos gloriosos sutras. A sublime luz dourada. Depois lhe falaram assim. O venerável vitorioso transcendental lhes disse. Por tudo isso. Ó quatro grandes reis. Com seus exércitos e sectos. Não hesitem em ter grande deleite em proteger os reis de humanos que ouvirem, respeitarem e venerarem o rei dos gloriosos sutras. A sublime luz dourada. Ó grandes reis. Permitam que os bíctios. Bíctunes. Upasakas. Upasikas. Que sustentam o rei dos gloriosos sutras. A sublime luz dourada. Mantenham os feitos búdicos. Eles realizaram feitos búdicos nos mundos dos deuses. Humanos e asuras. Explicaram bem e amplamente o rei dos gloriosos sutras. A sublime luz dourada. Vocês quatro grandes reis. Por todos os meios. Protegeram. Ampararam. Guiaram. Aseguraram e cuidaram da paz e da felicidade de bíctios. Bíctunes. Upasakas. E Upasikas. Os quais sustentam o rei dos gloriosos sutras. De modo que eles permaneçam a salvo. Livres de danos. Enfermidades ou conflitos. E que tenham a paz mental que lhes permita explicar o rei dos gloriosos sutras. A sublime luz dourada de forma perfeita e ampla. Então. O grande rei Vaishavana. O grande rei Drarachitra. O grande rei Virodaka. E o grande rei Viropaksha. Levantaram-se de seus assentos. Colocaram seus mantos superiores sobre um ombro. Levaram seus joelhos direitos ao solo. E curvaram-se reverentemente com as mãos unidas em direção ao Tathagata. Naquele momento. Eles louvaram o Tathagata com esses versos de louvor. Ó Conquistador. Seu corpo é a lua cheia e impoluta. Ó Conquistador. Sua luz com mil raios é o sol. Ó Conquistador. Seus olhos são as pétalas imaculadas do Lótus. Ó Conquistador. Seus dentes são caules puros do Lótus. Ó Conquistador. Suas virtudes. Como o oceano. São fonte de uma grande variedade de joias. Ó Conquistador. Oceano de água da sabedoria com cem mil concentrações. Ó Conquistador. Nas solas de seus pés há rodas inscritas, perfeitamente redondas e com mil raios. Suas mãos e pés são adornados com redes de luzes. As teias de seus pés se assemelham às do Rei dos Gansos. Quarenta e três. Ó Conquistador. Montanha Dourada. Ó Conquistador. Rei Imaculado da Montanha Dourada. As suas virtudes são como o Monte Sumero. Nós o veneramos. Ó Conquistador. Senhor da Montanha. O Tatagata é como a lua cheia e é também semelhante ao espaço. É como uma ilusão e uma miragem. Sem apego nós nos prosternamos ao Imaculado Conquistador. Em seguida, o Tatagata declamou estes versos para os quatro grandes reis. Ó quatro guardiões do mundo. Protejam com o maior empenho o Rei dos Gloriosos Sutras. A sublime luz dourada dos das poderes. Assim, este profundo e precioso Sutra que concede o bem a todas as criaturas permanecerá por muito tempo no continente de Jambu de Vipa proporcionando consolo e benefícios aos seres. Desse modo, o sofrimento dos reinos inferiores, todo sofrimento dos seres nos infernos dos três mil, grandes milhares de mundos serão totalmente pacificados. Aqui em Jambu de Vipa todos os reis da Terra sentirão uma grande e intensa alegria e governarão através do Dharma. Através dele Jambu de Vipa será tranquilo, extremamente abundante e repleto de alegria. Ele fará com que os seres em todo o Jambu de Vipa estejam cheios de paz. Os senhores de humanos que se deleitam em levar felicidade a si e as suas terras e que se alegram em tornar seus reinos prósperos devem ouvir este Rei dos Gloriosos Sutras. Este Rei dos Gloriosos Sutras causa a Suprema Virtude, destrói completamente os inimigos externos, repele as legiões de exércitos inimigos e elimina o medo de temerosos e pobres. Assim como a árvore de joias, intensamente bela e fonte de toda virtude e a peça central em uma casa. Assim também este Supremo Rei dos Sutras deve ser visto por aqueles que desejam alcançar a virtude dos Reis. 44 Daltons Mesma forma que a água fresca sacia a sede de alguém atormentado pelo calor. Assim também este Supremo Rei dos Sutras satisfaz Reis oprimidos pela sede da virtude. Assim como uma caixa de joias, a fonte de todas as joias, acomodada na palma de sua mão. O Supremo Rei dos Sutras, a sublime luz dourada, age assim nos senhores de humanos, objeto de veneração da Assembleia de Deuses e venerado pelos Reis dos Deuses. Este Rei dos Sutras é cuidadosamente guardado pelos quatro protetores mundiais possuidores de um poder mágico e potente. Os Budas das Dez Direções constantemente se lembram deste Rei dos Sutras. Quando o Rei dos Sutras é exposto, os Budas concedem comentários de júbilo como, bendito, além disso. Cem mil milhões de Yaksas protegeram as terras das Dez Direções onde este Rei dos Sutras for ouvido com intenso interesse e grande alegria. As inconcebíveis hostes de deuses que residem em Jambu de Vipa ouvirão este Rei dos Sutras com grande alegria. Os deuses obterão carisma, poder e entusiasmo. Suas encantadoras formas divinas expandiram e expandiram imensamente. Ao ouvir do Tatagata versos como estes, os quatro grandes reis ficaram maravilhados, fascinados e satisfeitos. Movidos pelo poder do Dharma, foram tomados pela emoção e pelo temor. Então, enxugando as lágrimas com inconcebível alegria, felicidade e satisfação, seus corpos eretos, seus membros tremendo. Eles espargiram o Tatagata copiosamente com divinas flores mandar a Vava. Depois de espargir com flores o Tatagata, eles se levantaram de seus assentos, colocaram os mantos sobre um ombro. Levaram os joelhos ao chão e curvaram-se perante o Tatagata, unindo suas mãos em reverência, dirigiram-se assim ao Tatagata, ó venerável vitorioso transcendental. Para proteger e cuidar do bicho que expõe o Dharma, nós os quatro grandes reis, cada um acompanhado de quinhentos yaksas, sempre estaremos junto dele. Aqui termina o sétimo capítulo. Os quatro grandes reis, de O Rei dos Gloriosos Sutras, A Sublime Luz Dourada, 45 capítulo 8 Então a grande deusa Sarasvati colocou seu manto sobre um ombro, levou o joelho direito ao chão e, curvando-se com grande reverência com as mãos unidas para o Tatagata, falou assim, ó venerável vitorioso transcendental, eu, a deusa Sarasvati. Também concederei eloquência para adornar a fala do bicho que expõe o Dharma, eu lhe concederei o Dharma, eu o investirei sempre do poder da fala consagrada. Ao bicho que expõe o Dharma, eu darei grande esplendor de conhecimento, se ele perder ou se esquecer de uma palavra ou letra de O Rei dos Gloriosos Sutras, a Sublime Luz Dourada. Eu darei ao bicho que expõe o Dharma todos os sons, letras e palavras precisas, eu concederei o Dharani de evitar a perda, de modo que o Rei dos Gloriosos Sutras, a Sublime Luz Dourada possa perdurar longamente, sem desaparecer de Jambu de Vipá, pelo bem dos seres sencientes que plantam raízes de virtude perante centenas de milhares de Budas, os senhores transcendentais, de modo que esses inúmeros seres sencientes possam desenvolver uma visão inconcebivelmente afiada ao ouvir o Rei dos Gloriosos Sutras, a Sublime Luz Dourada. Possam receber uma riqueza inimaginável de sabedoria, ter excelente energia na vida atual, desfrutar de aumento da força vital, acumular méritos incalculáveis, buscar vários métodos criativos, Obter erudição em todos os tratados e sustentar excelentes habilidades em várias artes e habilidades com o propósito de beneficiar o bicho que expõe o Dharma e os seres que o escutam. Eu explicarei a arte do banho abençoado com mantras e medicamentos aromáticos, isso pacificará todas as aflições causadas por planetas, estrelas cadentes, nascimento e morte. Isto fará cessar todos os conflitos, disputas, guerras, distúrbios, pesadelos, aflições do Vinayaka e todas as maldições de feiticeiros e zumbis. Os medicamentos aromáticos e mantras usados pelos sábios para o banho são 1. Vacha 2. Goroshana 3. Espreka 4. Shiriza 5. Xamiaka 6. Xami 7. Indrabasta 8. Mabaga 9. Dinamaka 10. Ágaro 11. Tivashi 12. Shivestaka 13. Rezind Sarja 14. Xalaki 15. Gunglu 16. Tagara 17. Patra 18. Sheileia 19. Shandana 20. Manashila 21. Saroshana 22. Kushita 23. Kunkuma 24. Nusta 25. Sashapa 26. Nalada 27. Shavia 28. Suktmala 29. Ushira 30. Nagakesara Observando a chegada da estrela Puxia, o Moeus e dividem porções iguais. Depois consagra o Pó recitando-se em vezes o seguinte mantra. TADY 28. THSUKR 29. THSUKR 29. THSUKR 30. KMAL 30. JNAKR 30. HMKR 30. NDR 30. JLI 30. SHKDDR 30. PASH 30. REE 30. ABAR 30. AKSKE 30. NAKU 30. AKU 30. KAPILA 30. KAPL 30. MATE 30. SHSUKR 30. LAMTI 30. S-A-N-D-H-I-D-H-O-D-H-U-M-A-M-A-B-A-T-I-S-A-H-I-R-I-S-A-T-Y-S-A-G-I-T-E-S-V-A-H-A-A. 31. Desenhe um círculo mágico com esterco de vaca e dentro dele salpique pétalas de flores. 32. Em um vaso de ouro e em um vaso de prata coloque o mel. Coloque lá quatro homens vestidos com armadura e em posição de vigilância e também quatro donzelas muito bem adornadas e segurando vasos. 46. KM Nos intervalos de espaço coloque espelhos, flechas e lanças, então, desenhe uma linha de demarcação e comece a fazer o que deve ser feito. 47. Enquanto recita o seguinte mantra comece a delinear os limites. S-A-I-Y-A-D-Y-A-T-H-E-A-D-A-N-A-R-A-K-E-N-A-N-I-L-I-L-Ì-L-E-K-H-I-K-H-I-L-E-S-V-A-H banhando-se atrás de uma imagem do Tatagata. Recite este mantra para garantir paz durante o banho. T, A, D, Y, A, T, H, S, A, G, A, T, E, B, I, G, A, T, E, B, I, G, A, T, A, B, A, T, I, S, V, A, H, A, Proteja a Vida. Só estrelas em movimento que se encontram em todas as dez direções. Que as influências das estrelas no momento do nascimento, os temores devido às ações feitas e o terrível medo dos distúrbios dos elementos sejam removidos. T, A, D, Y, A, T, H, X, M, B, I, A, E, S, H, M, E, S, V, A, H, S, A, G, A, T, E, B, I, G, A, T, S, V, A, H, S, K, H, A, T, I, N, A, T, E, S, V, A, H, S, A, G, A, R, S, A, M, B, H, U, T, A, Y, S, V, A, H, S, K, N, D, A, M, A, T, E, S, V, A, H, S, V, A, H, S, V, A, H, S, V, A, H, S, V, A, 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 S A S V A H A P A R A J E T A B I Y A Y A S V A H H I M A B A T A S A B H U T A Y A S V A H A N I M I L A B A K T R A Y A S V A H A N A M O B A H G A T E B R A M A N E N A M A S A R A S V A T Y A I D E B E Y A S D A M H A Y A T U M A N T R A P A D A D A M B R A H A M A N U M A N Y A T U S V A H A Pelo Bem do Bicho que expõe o Dharma. Os que ouvem e os que o anotam, eu mesmo irei até o local de banho, juntamente com todas as hostes de deuses, eliminarei por completo todas as doenças de templos, vilas, cidades e povoados. Passeficarei por completo as más influências planetárias, disputas, conflitos, interferências astrológicas, nascimento, pesadelos, aflições produzidas pelo Vinayaka, Calum e a dores e todas as maldições de feiticeiros e zumbis, de modo que a força vital dos bichos, bichunis, upazacas e upazicas que sustentam este rei do Sutra seja auxiliada. Que eles recebam liberação do samsara. Caminhem de forma irreversível até o perfeito e inigualável estado da completa iluminação e rapidamente manifestem a iluminação perfeita e insuperável dos Budas. Em seguida, o Tathagata louvou a deusa Sarasvati falando assim, Excelente, 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 grande deusa Sarasvati. Você veio ao mundo para criar o grande benefício para muitos seres e para conceder-lhes todo o bem-estar. As palavras proferidas, carregadas de encantos e medicamentos, foram verdadeiramente benditas. Depois a deusa Sarasvati curva-se aos pés do Tathagata e se sentou a um lado, então, atraindo a atenção da grande deusa Sarasvati, o mestre que ensina o Dharma. O Brahmanika Undiniya, disse, 47, a grande Aseta, a grande deusa Sarasvati é digna de reverência, grande mina de virtude, que concede supremos benefícios em todos os mundos, supremamente bela, que permanece sobre uma única perna e traja vestes feitas de capim. Todos os deuses aqui reunidos pedem, solte a sua língua, pronuncie e refina das palavras de virtude para os seres. Saí YADYATHADANAMURI, SIRI, ABAJABAJBATI, HINGLE, PINGALABATE, MINGUSHE, MARICE, SAMATI, DASHAMATI, AGRMGRI, TARASHITARA, CHICHIRS, HIRMIRI, MARICE, MARICE, PRA, NA, Y, E, LO, K, AJ, Y, R, E, T, H, E, LO, K, A, S, H, R, E, R, E, L, O, K, A, P, R, I, Y, S, D, D, H, I, PR, T, E, B, H, I, M, A, L, A, M, U, K, H, I, S, H, U, C, I, K, H, R, I, A, P, R, A, T, I, H, A, T, E, A, P, R, A, T, H, A, T, A, U, B, U, D, D, H, K, E, N, A, M, U, C, I, N, A, M, U, C, E, M, A, H, A, D, E, B, I, P, R, A, T, I, G, R, I, H, N, A, N, A, M, A, S, K, A, R, M, e que o meu intelecto seja desimpedido. Que tratados e tantras em versos, tripitacas e obras poéticas convertam-se nas bênçãos concedidas pelos meus encantamentos mágicos de sabedoria. T, A, D, Y, A, T, H, A, M, A, H, P, R, A, B, H, A, V, E, H, I, L, H, I, L, M,I, 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 Pelo Mágico Poder da Grande Deusa Sarasvati, que eu seja vitorioso. K-R-T-E-K-E-Y-U-R-E-K-E-Y-U-R-B-A-T-I-H-I-L-I-M-I-L-I-H-I-L-I-H-I-L-I-H-I-L-I-Pelo poder da verdade dos Budas, pelo poder da verdade do Dharma, pelo poder da verdade da Sanga, pelo poder da verdade de Indra, Pelo poder da verdade de Varunã, pelo poder da verdade daqueles que pronunciam as palavras de verdade no mundo e pelo poder da própria verdade, eu invocarei a grande deusa Sarasvati. T-A-D-I-Y-A-T-H-A-H-I-L-H-I-L-H-I-L-I-L-I-L-I-H-I-L-I-I-L-I-L-I Que eu seja totalmente vitorioso, eu me curvo ao Bhagavati, a grande deusa Sarasvati. Estabeleça-os alicerces e conceda-me êxito em minhas palavras de mantra secreto Assim, o mestre que ensina o Dharma, o Brahmanika onde me acantou louvor a grande deusa Sarasvati, a hostes de Buas Ouçam-me, eu cantarei louvores às virtudes da sublime deusa de face imaculada Ela é a principal deusa, a mais refinada entre mulheres sublimes nos mundos de deuses, Gandharvas e senhores azuras Adornada com membros embelezados por inúmeras virtudes, ela, Sarasvati de olhos amplos Resplandece de méritos a plenamente dotada da virtude pura da sabedoria e se assemelha a uma grande variedade de joias preciosas Eu canto louvores à virtude de sua suprema eloquência Ela concede a bênção suprema de qualidades e mantras sublimes e perfeitos De uma pureza imaculada, é como um lótus flamejante Quarenta e oito santos e incomparáveis são seus olhos fonte de bondade Ela irradia a luz que vê virtudes adornada de inconcebíveis qualidades É iluminada e clara como a lua, manancial de sabedoria nobre e de refrescante plena atenção Ela é a mais refinada leoa e veículo para humanos Dotada de oito braços resplandecente como a lua cheia possuidora de profunda sabedoria Sua voz é bela e melodiosa, excelente ser Ajuda a realizar os ideais mais elevados Honrada pelos senhores de deuses e asuras É celebrada entre as divinas moradas dos devas e nos reinos dos boas É constantemente venerada, esvarra Eu me prosterno a esta deusa Suplico que me conceda uma nobre montanha de virtudes Que me conceda sucesso na realização de todos os propósitos Protegendo-me sempre em meio aos meus inimigos Há alguém que se levante de manhã e anuncie claramente essas palavras por inteiro Cada sílaba por completo Todos os desejos serão concedidos Bem como riqueza e fartura e obter a imensas virtudes e todos os êxitos Aqui termina o oitavo capítulo O capítulo sobre Sarasvati De O Rei dos Gloriosos Sutras A Sublime Luz Dourada De O Rei dos Gloriosos Sutras A Sublime Luz Dourada De O Rei dos Gloriosos Sutras